Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ed, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha gente, aqui ó, já choveu hoje, já caiu chuva forte aqui, vocês podem ver que tá tudo molhado e agora sai um solzão. Aí as nossas suculentas ficam como? Aí fica cheio... Ai meu Deus, fica molhado e com sol forte agora, gente. Pra vocês terem ideia do que a gente passa às vezes, né? Suculenta no tempo, é isso que acontece, gente. Olha, tá tudo regadinha, olha esse obeso, que bonito que tá. Aquela dali, ó, lembra? Tava tudo bem pequenininha, aí eu coloquei no vazão. Quando eu mostrei pra vocês, eu tinha acabado de trocar de vaso, então elas estavam bem pequenas ainda. Eram suculentas plantadas em vasinhos pequenos, só que ela tem um porte grande, gente. E aí eu troquei elas de vaso, olha, esse vasinho também, eram três ou eram quatro vasinhos? Eram três, três vasinhos separados, eu juntei tudo. E eu quero mostrar aquele que tava bem pequenininho, talvez vocês acharam até na época feio, né? Porque tava assim, sabe? Colocado um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, mas olha que lindeza que tá agora, gente. Então, são suculentas, a gente já sabe mais ou menos como que vai ficar, então por isso que a gente fica tranquila. Porque sabe que vai ficar muito bonito depois que ela pega o porte grande, né? Muito linda, gente. Essa é a Kalanchoe Vivian. A Kalanchoe é bem fácil de cuidar e as pessoas amam por causa da coloração dela, gente. Olha, esses dias tudo de chuva e ela tá aqui linda, maravilhosa, toda vermelhinha. Lembrando que aqui fica pegando sol e chuva, tá, gente? Essa daqui tá bem bonita também. Era um vasinho tão pequenininho, gente, eu fui colocando aqui. E olha que lindeza. Quando eu mostrei também, a gente tinha acabado de fazer esse vasinho. Esse daqui é Mendonzai. Ó, tá cheio de floração morta, né? Tem que tirar. Aqui é um vasinho de Béchufo também. Olha, tá bem bonita também, gente, ó. Vem, tá vindo haste floral. Aqui é o nosso vasinho da Mayalen. Esse daqui deu uma queimadinha, mas, ó, já sei que dá certo. Também tem muito dele aqui. Eu sei, eu continuei com ele aí, porque eu sei que vai muito bem. Esse dali tava ali no local, ali na frente, gente, na parte da manhã não pega sol. Então, tava dando um pouquinho de colchonilha aqui, ó, tá vendo? Nas rosetas. E aí eu coloquei aqui, que aí pega sol desde a hora que nasce até a hora que vai embora. Então, aqui, ó, tá vendo essas rosetas aqui, gente? Parece um outro, né? Mas, na verdade, é uma variedade, ó. Tá vendo? É rosadinha. Esse daqui é o Supreme, tá, gente? Supreme, geralmente, ele é dessa cor aqui e fica um pouquinho mais rosinha assim, tá vendo? Quando ele tá um pouco mais estressado, né? Mas esse daqui, esse daqui é realmente bem coloridinho. Eu tenho uma roseta maior dele, tá lá no outro vazinho. Só que como eu troquei faz pouco tempo, então ele não tá bem rosadinho. Tem que pegar um pouquinho mais de estresse. Esse vazinho aqui tá tão bonitinho. Esse vazinho aqui, gente, tava tão desidratado. E agora, ó, depois de ter ficado um tempo aqui na chuva, é o que eu falo pra vocês. Dá um jeitinho aí, coloca eles aí, que eles hidratam e fica bem bonito. Essa suculenta, quando eu coloquei aqui, vocês viram o tamanho, né? Se você voltar uns vídeos atrás aí, vocês vão ver. Olha, polinizada. É a óleo que tá aqui do lado, ó. Vai precisar tirar ela daqui, ó. A grande, a Mauna, tá fazendo sombra pra ela aqui. Então não vai dar muito certo ela ficar aqui. Esses daqui, ó, gente, pega sol, ó. Não foi. Mas esses que tão aqui na sombra, fazendo... Essa daqui pequenininha tá fazendo sombra pra ela. Ó como que vai. Então quando você planta logo assim, o legal é... Deixar, né, um pouco, ó. Se eu colocar alguma coisa mais alta aqui, fazer sombra, aí ela pega rapidinho, gente. Mas essa bonita aqui tá... Nossa, essa suculenta tá bonita. Eu nem sabia que ela crescia tanto, gente. Eu cultivei ela durante uns dois anos nos vasinhos pequenos. E eu resolvi esse ano colocar aqui nesse vaso. É uma... Ó. É uma bacia, né? Aquelas baciazinhas da gente lavar roupa. E aí eu coloquei ela aqui, ó. Nossa, e ela cresceu muito, gente. Tá muito grande. Essa Mauna aqui, ela já fica... Já tem muito tempo que ela fica aqui no tempo. Aí chega uma hora que ela fica pequena. Depois você faz uma poda. Depois ela volta de novo. Esse daqui também é fácil de cultivar. E olha como tá grande caindo aqui. Que é o C do bronze, né, gente? E é isso. Eu vou mostrar pra vocês aquelas suculentas que eu falei pra vocês. Né? Vazinhos grandes que eu fiz aqui alguns replantes. E que tá bem bonito agora. Esse daqui... Tem algumas suculentas que eu nem conheço aqui, tá, gente? São suculentas que estavam lá no cultivo lá embaixo. Eu tenho um cultivo aqui. Que eu planto algumas suculentinhas, né? E ó... Essa daqui, por exemplo, eu nem tenho aqui na minha... Ó, na minha coleção. Ó, essa daqui também não. Então eu plantei aqui porque eram bebezinhos que estavam lá. De suculentas que eu tinha pra venda. Aí depois foi se perdendo, sabe? Foi ficando... É... Mais ou menos assim, bem pequenininha. E olha só, gente. É uma suculentinha diferente. Parece aquelas zaragosas, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Era no tempo que eu vendia pra fora, né? Eu vendo ainda hoje. Mas é mais suculentinha simples. Aqui mesmo, na mercearia aqui. Tô pensando em voltar que tem muita gente procurando. Muitas pessoas procurando. Então a gente tá pensando em voltar vender. Pelo menos um álbum por mês, né? Não sei ainda. Aí a gente vai ver. Mas esse vasinho tá bem bonitinho. Tinha muito mais, gente. Mas como eu fiz e deixei aqui no tempo. Então tem alguns que foi. Tem outros que não. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Eu vou ter que tirar daqui. E poder fazer de novo. Dar uma ajeitada. Eu vou lá mostrar pra vocês agora, tá? E aqui as suculentas que estavam aqui, ó. A chuva foi de vento. Então regou tudo aqui pra mim. Eu tinha regado ontem, hein, gente? As suculentas. E aí elas tornaram molhar aqui de novo. Mas tá tudo bem. Ainda é uma chuvinha tranquila. Troquei esses vasinhos, gente, ó. Ficaram bem molinho. Aí eu tive que colocar bastante varetinhas aqui. Aqueles pauzinhos de churrasco, né? E aí a gente colocou aqui pra poder segurar. Esse daqui tava um pouco sem hidratar. Aí eu dei uma adubada aqui. Eu sei que eles estão em dormência, gente. Mas, ó, tá vendo? Se eu não fizer isso, pode ser que eu perca alguns. Tá vendo? Ele tá... Eu fiz a poda nele um tempo atrás. Já peguei aqui as cabecinhas que eu tinha feito de poda. Já coloquei por aqui mesmo. Tá vendo? E aqui eu tenho um que eu fiz tratamento. O ano passado... É... No começo do ano. Não foi nem no ano passado. Ai, gente. Não foi no começo do ano, não. Foi agora, tem o quê? Uns quatro meses. Ele tava todo doentinho. Fiz a poda nele radical mesmo. Limpei. Coloquei praticamente dentro de um... De uma solução aí. Pra poder limpar. Porque ele estava cheio de coxonilha de carapaças. Aí, essa semana, ele tava querendo ficar doentinho de novo. Tá vendo aqui? Ó, essas bolhas aqui, ó. Aí eu tornei passar remedinho de novo. Nossa, ele é bem suscetível à praga, viu? Pelo menos esse daqui, viu? Mas esses daqui até que... São tranquilos, esses outros aqui. Precisa de um pouco de sol, gente. O meu, eu tô achando que tá precisando de um pouco de sol. Tá vendo como que tá? A cabecinha dele tá bem grandona, ó. Quando ele pega um pouco de sol... Quando ele pega uma quantidade boa de sol, ele, ó... Fica bem bonito. Agora, esse daqui, ó. Que eu tinha uma dificuldade de cultivar. Agora tá muito bonito. Tá brotando também. Ó, tirei umas duas cabecinhas aqui. E tá ali na frente. Tá bonito também. Aqui um vazinho. Aqui um vazinho de Debe, gente. Mas não são esses que eu quero mostrar pra vocês. Eu só tô mostrando aqui um pouquinho do que eu andei mexendo aqui. Olha, meu vazinho do Gansoul. Ele tinha uma mudinha. Já com uma... Uma mudinha bem pequenininha já com raiz, gente. Eu puxei. Aí eu replantei ele aqui. Ó, tá bem bonito essa parte aqui, ó. Os ovíferos tá bem bonitos. Só esse aqui que não tá muito bonito. Mas eu tô deixando ele aí mesmo, né? Vamos ver. Quando eu replantei, eu falei pra vocês que ele tava bem feinho. Mas até agora, ó. Até agora ele ainda não deu... Menção de que não tá... Não tá indo pra frente, não. Faz um tempo já que eu... Eu replantei eles, né, gente? De vez em quando fica assim, ó. Feinho. A gente tem que tirar, né? Ó, eu tinha podado esses daqui. Que eu fiz aqueles vazinhos fofos lá com vocês aqui. E, ó, já tá nascendo mais. É muito legal essa suculenta. Essa daqui, então, nem se fala, né? A Baby Finger, ó. Essa é a Baby Finger. Ó, já tem muitas... Ó, muitas mudinhas. Tem mais mudinhas aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Mais mudinhas do outro lado. Então, é uma suculentinha boa também. Mas pra ter esse vazinho grande aqui demora, viu, gente? Não é tão rápido, não. Então, acho que eu quero te mostrar, ó. Eu andei mostrando. Fiz um spoiler aquele dia dessas daqui, né? Essas daqui são suculentas que eu tenho há muito tempo. Eram colônias, ó. Aqui é da El... Aqui é da Minima, né? Essa daqui, deixa eu ver o nome certinho. É Alba Mini, gente. É... Já tinha muito tempo que eu tinha colônia delas aqui. Aí eu resolvi há mais ou menos um mês e meio, dois meses... Um mês e meio, dois meses, mais ou menos. Eu resolvi desmontar ela. Deixei um certo tempo elas... É... Pra secar bem. E depois eu plantei aqui, gente. Elas já estão bem grandes. Daqui a pouco eu vou ter que tirar uma dessa daqui, ó. Acredito. Porque, olha só. Essa daqui é a Green One. Que é uma Graptoveria. É fácil de cultivo. Eu tenho ela aqui já há bastante tempo. E tenho dela aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês alguns vasinhos dela. Que tem que estar aqui por aqui. E aí, gente. O que eu quero mostrar aqui. São as colônias que eu fiz aqui. De algumas suculentas. Que já tinha há muito tempo. Né? Que estava aqui comigo. E elas não desenvolviam. Essa daqui é a Albicans White. Também já fazia um tempão que está aqui, gente. Ela não deu brotinhos. Até as suculentinhas dela ainda não hidratou. Tá vendo? Já faz um tempo que está aqui. Essa aqui é a Linda Jean. A Linda Jean, ela já grudou. E tem algumas folhinhas dela lá também brotando. Essa daqui, se eu não me engano, gente. É uma híbrida de hialina. Tá vendo? Ela é muito parecida com a hialina. É uma híbrida de hialina. Ela é uma fofa muito linda. Ela estava linda. Eu fiz a propagação dela, né? Fiz o corte no vasinho dela. O caule dela já estava precisando mesmo fazer esse corte. Só que aí não ficou nada no caule. Então não vai. Mas as folhinhas também já tem algumas mudinhas nas folhinhas. Bem pequenas, mas tem, tá? Então aqui o vasinho que deu certo. Esse daqui é a Albicans. Ainda está tentando se hidratar. Então está demorando bastante. Eu estou achando ela bem difícil de se hidratar. Então não é um vasinho ainda que está bonito para mostrar para vocês. Mas eu só estou mostrando que às vezes demora um pouco mesmo, tá? Esse outro vasinho aqui é um vasinho de uma... Esse daqui é um pacifito Blue Ace. Ó, o Blue Ace. Eu já devo ter ele por ali, tá? Só que eu acho que quando eu adquiri esse daqui, eu não tinha lembranças. Esse daqui é um ametistino. Ele fica bem rosadinho, gente. Mas o meu ainda não está hidratado. Já tem um tempo que ele está aqui. E eu plantei já no vaso de barro. Por quê? Já são suculentas bem gordinhas. E umas suculentinhas que todo mundo não fala muito bem. Fala que eles têm dificuldade com eles. Na parte de rega, de tudo. Então são suculentas que eu resolvi fazer um vasinho com elas três aqui. E colocar no vasinho de barro. Então, a que mais rapidamente hidratou foi essa daqui. Que é uma Blue Mist. É uma CD Véria. Ela não é fácil de cultivar. Eu tenho ela aqui em vários vasinhos. Tem mais um aqui com ela. Essa daqui é uma Albert Bynes. E uma Blue Mist. As duas são chatas. Ai, gente. Desculpa a palavra. Mas elas são chatas. Se você regar um pouquinho a mais, elas melam tudo. Essa daqui, por exemplo. Aqui é uma Blue Mist também. Ela já está com uma coloração um pouco mais diferente. Já tinha uma aqui. Do nada ela despetalou. Só que ficou uma folhinha e está aqui já nascendo. Então é uma suculenta fácil de cultivar. É fácil de propagar. Porque ela dá muitas brotações por folha. Mas é fácil de você manter ela, sabe? É bonita, viva. Digamos assim. Porque ela despetala muito fácil, gente. Então aqui tem todos esses vasinhos. Mas são vasinhos com rosetas únicas. Mas o que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui também eu dei spoiler aquele dia. Olha só que bonitinha. Essa daqui, ó. É uma... Ó. Está meio difícil de ver aqui, gente. Eu falei que eu não lembrava dessa daqui. Mas é uma Green Light, tá? Ela está toda queimadinha assim, gente. Porque foi o processo. Não é queimadura mesmo, tá? Isso aqui foi coxonilha. Ó. Então ela está se recuperando ainda. Não quis tirar as folhas. Porque senão ia perder muito da roseta. E olha, como vocês podem ver. Ela está bonita. Está ficando ainda, né? Aqui eu tenho uma... Essa daqui provavelmente é uma Polidones. Porque essa daqui era uma roseta grande. Quando eu cortei ela já estava um pouco podre. E fui cortando, cortando. Quando eu fui ver já estava só nesse pedaço aí. Agora eu vou ter que arrancar ela daqui. Está vendo? Porque a folha que ficou aqui, ó. A roseta que cresceu aqui está recrescendo para dentro. Eita. Falei tudo errado agora, né? A folha está crescendo para o lado de dentro. E aí não está tão bonito, né, gente? Agora tenho aqui a subcurimbosa. Eu tinha só um vasinho da subcurimbosa, gente. Aí eu resolvi fazer a propagação dela. E agora eu estou com três vasinhos dela. Tenho esse daqui. Tenho mais dois vasinhos do outro lado lá. Tem um que está fazendo... Está soltando raiz ainda. E outro que está... Que já está bonitinho. O mais bonitinho, né? Que foi tirado junto com essa daqui. Essa daqui eu quis colocar uns pedacinhos aqui. E fiz um vasinho separado. Essa daqui eu não sei quem é. É uma daquelas lá que a turma mostra. Não sei se é racunrou. Se é aquela... Ai... Tem uns nomes. Tem umas três suculentas que elas se parecem, né? As pessoas tentam aí... Mostrar. Explicar para a gente quem é quem. Só que a gente que está do outro lado de cá. Acaba não... Eu, pelo menos, né? Acaba não entendendo da mesma forma. Então, eu tenho até umas aqui. E eu não sei quem é. Está vendo ali? Deixa eu mostrar. Ó, está vendo? Eu não consigo saber quem é essa bonitinha aqui. Não sei se é uma pálida. Não sei se é uma racunrou. Não sei se é... Então, são... Eu tenho dificuldade com essas bonitinhas. Mas eu vou continuar mostrando para vocês aqui os vasinhos. Então, esses dois vasinhos que ainda não ficaram ainda 100%, tá? Mas que estão... Então, vão ficar, gente. Ó, bota fé aí que vão ficar, tá? Ah, ó. Refiz o vasinho aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu comprei de um lugar e depois eu comprei de outro? Esse daqui eu comprei como Chanel. Esse daqui eu comprei como Paradoxo. Mas é a mesma suculenta, gente. Olha. Então, quando vocês verem aí nos sites aí, ó. Da vida. Paradoxo. E... Pacheveria Paradoxo. Graptoveria Chanel. Oi, Pacheveria Chanel. Agora mesmo, eu acabei de ver ali uma postagem no Instagram. A pessoa colocou como Echeveria Chanel. Então, quando vocês verem, é a mesma suculenta, tá, gente? É só a maneira que as pessoas estão usando aí para poder colocar. O ideal é procurar, né? Pesquisar para ver direitinho. Para não ficar colocando e a gente comprando duas, três. Essa daqui, gente, ó. Não está hidratando. Eu coloquei aqui. Tem uma pinguera aqui. Goteira, né? É uma goteira. Tem uma goteira aqui. E aí eu coloquei aqui para ela poder se hidratar. Agora um vasinho bem fofinho. Que eu não mostrei para vocês. Olha essa daqui, gente. Ela veio bem pequenininha. Quando eu mostrei esses vasinhos aqui, ela veio naqueles potinhos seis, tá? E aí eu só montei aqui o vasinho. Essa daqui parece muito as minhas Beatriz, Colorata, né? As meninas lá que... Eu tenho umas três aqui. Já mostrei para vocês algumas vezes aqui no canal. Só que a moça que me vendeu falou que é uma Laulences. E ela realmente... A Laulences é assim mesmo, tá? Coloridinha com essas pontinhas também. Então, se ela falou, então está falado, né? É porque ela que está vendendo, ela que comprou. Então, ela que sabe, né? Qual que é realmente, né? Se fosse uma Beatriz ou uma Colorata, ela iria falar, né? Essa daqui é uma... É uma... Lindadinha também. Olha. Ela veio sem identificação, mas não tem diferença nenhuma da minha Lindadinha, tá? Aqui eu tenho uma Montserrat. Olha. Uma coluninha de Montserrat. Veio também no potinho... No potinho... Gente, no potinho seis. Esses potinhos, a Montserrat, eu tenho ela aqui. Já tive coluninhas grandes dela, só que aí eu fui fazendo propagação dela e algumas não foi indo para frente. Gente, então eu acabei perdendo a minha original, mas eu já tenho ali um potinho bem bonito dela também, que já está ali bem, bem bonito. Essa daqui veio sem identificação, essa do meio aqui, gente, ó. Está vendo? Mas ela tem muita aparência da minha Acolade. Gente, é muito parecida com a Acolade que eu tenho aqui. Ai, será onde que está? Quando eu achar, eu mostro para vocês, tá? Eu vou mostrar. Ela também está no vasinho de... Assim, com colônias. Colônias não, com... Então, ela também está assim no vasinho de Arranges. Eu dei uma parada aqui para dar uma olhada e ela está aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. A minha, ela está um pouco mais estressada porque eu fiz a poda nela, tá? Assim que ela chegou, eu plantei. Aí, com uns 15, 20 dias que ela já estava plantada, que eu vi que ela já estava grudando no vaso, eu fiz a poda. Só que aconteceu a mesma coisa. Ela é uma suculentinha de rosetas pequenas. Então, quando eu fiz a poda, quando eu cortei, ela não cortou muito bem e acabou soltando as folhas que estavam no caule. Então, o caule também eu não consegui, né? Essa daqui já tinha um bom tempo que eu tinha ela aqui, gente. Ela já tinha mais de ano aqui comigo. É a Brad Bauriana. Ela parece muito com a Violet Queen. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ai, deixa eu voltar. Ó, está vendo? Ela parece muito com a Violet Queen. Eu acho elas muito parecidas. Pode ser que tenha alguma, né? Alguma parentesco aí. Aqui eu tenho uma mudinha da Texensis Rosa. É da minha grandona, que está ali do lado. Ela está por aqui, gente. Ela está aqui, ó. Ela é grandona, mas eu fiz poda nela, tá? Ela já estava bem maior, tá? Bem maior mesmo. Mas como eu fiz poda, a gente acaba perdendo um pouco da roseta, tá? Mas está bem bonita, ó. Está com, ó. Está com floração aqui, ó. Cheio de flores polenizadas. E aqui, ó. A questão de pegar todas essas flores polenizadas para a gente poder fazer suculentinhas por sementes, é que depois não vai ter espaço para colocar tanta suculenta, né, gente? Então, aqui, agora eu vou voltar aqui para mostrar mais esses vasinhos para vocês. Ó, esse daqui, lembra? Esse daqui era o San Carlos. Olha que bonita que está. Quando eu mostrei para vocês, ela estava tão feia. Eu imagino que tem alguém que falou, nossa, essa suculenta velha feia. Você está mostrando para mim, Ed, essa suculenta velha feia. Nem está tão bonita assim. Mas, gente, é porque a gente sabe que a suculenta é linda, entendeu? E aí, às vezes, a gente mostra, né, na empolgação, porque a gente mexeu no vazinho. E a gente acaba mostrando. Essa daqui eu tenho duas. Essa aqui é a Thunder Rose. E, gente, olha que linda que está. Eu deixei uma sozinha e coloquei essa aqui nesse vaso para dar, né, um... Essa daqui também, ó, é uma suculenta que eu tenho muito tempo aqui, mas ela nunca me deu brotações. E também ela estava, assim, sabe, bem feinha no vaso. Eu resolvi plantar ela, tirar ela, fazer uma poda. Mas também o caule dela também não foi muito para frente, tá, gente? Não deu muito resultado. Tem uma brotaçãozinha bem pequenininha lá, mas achei que não... Talvez não vai muito para frente por causa da situação do caule. Essa daqui é a Lemon Chili. É uma suculenta que está bem comum agora. A gente encontra aí em vários nos catálogos. Mas ela, eu acho ela um pouco chatinha para propagação. Aqui eu tenho uma Moron. Gente, eu estou com umas quatro, cinco Moron aqui. Depois eu... Ai, tem umas ali. Nossa, eu acho que eu vou tirar essa daqui. E vou acabar fazendo um vasinho só delas, sabe? Pegar um vasinho maior e colocar todas elas. Porque elas crescem bastante, né? E aí se a gente deixa assim... Ou não, não sei ainda o que é que eu vou fazer. Porque eu plantei faz pouco tempo que ela está aqui. Se eu for mexer, eu vou ter que mexer no vasinho inteiro. Aí eu não sei. Essa daqui também cresce bastante. Mas eu quis fazer assim para deixar por um tempo bonito. Porque eu estava sem nenhum vasinho também de... Eu estava sem nenhum vasinho assim de suculenta grudadinho lá na outra, né? De arranjos. Então eu resolvi fazer. Olha, eu tirei até um pedacinho do meu Dionysus, ó. Está vendo? Lá da minha planta mãe. Tirei uma mudinha e plantei aqui. Está dando muito certo aqui, gente. Dionysus, graças a Deus, o meu Dionysus está muito bem, muito bonito. Ah, essa daqui é uma emerald, green emerald. Ó, suculentinha que sofreu um pouquinho também com as colchonilhas. Está vendo? Por isso que ela está aqui manchadinha assim. Ela sofreu. Mas ficou bem. Eu tinha duas elegâncias. Dois conjuntinhos de elegâncias. Só que um eu perdi. E o outro está aqui. É uma suculenta que também não gosta muito de umidade. E ela estava aqui, bem aqui na goteira. Então ela já foi regada ontem. Regou hoje de novo. Essa daqui parece muito a pink line. Deixa eu ver se é ela. Ah, deixa eu ver. É a polidone, gente. É uma mudinha da polidone. Mas está parecendo a pink line também, né? Só que a pink line tem as folhas mais finas. Ela está em outro local. Eu não sei nem por que eu falei que era a pink line. Sendo que eu peguei nela hoje de manhã. Mas é porque tem muita mudinha dela e da polidones aqui espalhada. Então aí a gente acaba se confundindo. Ela se parece um pouco, né, gente? Então aqui eu tenho a elegans, a polidones, a green emerald. Ó, green emerald é green esmeralda. Uma coisa assim. E tenho a Dionysus. Então aqui tem um conjuntinho aqui bem lindo. Ai, gente, está muito fofo esse vasinho da brisa aqui, ó. Aqui também tem um outro, ó. Que bonito esse. Esse daqui eu não conheço ainda, tá? Eu não sei quem é essa. Mas isso aqui é uma paqueveria clave folha. E eu tenho aqui uma pink line. Olha a pink line que eu falei que eu peguei hoje de manhã. É justamente ela, gente. Eu coloquei esse vasinho aqui. Ele estava ali no chão, né? Que eu estava mexendo nos vasinhos aqui. Eu coloquei, às vezes eu coloco ali no chão para poder visualizar melhor. Ou, né, fazer o que eu preciso fazer. Aí, pelo menos, estando ali no chão me incomoda, sabe? Se eu deixar em cima da bancada, aí eu esqueço do que eu tenho que fazer com a suculenta. E aí eu tirando daqui de cima da bancada, tirando ela do lugar, aí ela... Aí eu me incomodo de deixar ali no chão. Por isso que eu não tenho nada no chão, gente. Olha aqui, ó. Não tem nada aqui. Eu só tenho ali, mas é porque são suculentas que eu vou mexer. Está aqui, ó, do lado. Está vendo? São suculentas que eu vou trocar de vasinho, vou fazer a poda. Como está chovendo, eu deixei elas aqui. Olha aqui o que eu falei para vocês, Damoro. Esse vasinho aí cheio, está vendo? É um vasinho também que eu quis também fazer juntinho, mas eu achei que não ficou muito harmonioso. Eu também vou mexer por isso. Aqueles dali eu vou mexer porque está grande, está vendo? E olha só, Augusto, ela fica bem roxinha no inverno, gente. Aí eu tenho também a que está se adaptando ainda. Essa daqui está demorando de se adaptar. Essa daqui é uma Crow, é que é a Angel Crow. Está se adaptar. Nossa, já tem mais de mês que ela está assim, gente. Está demorada de se adaptar. E esse vasinho aqui que está show de bola, gente, ó. A Zesta. Tem a Pluto aqui. E essa daqui eu descobri que é uma híbrida de Ness. Ness eu não conheço. Mas a que eu vejo muitas vezes na internet é essa daqui, gente. Olha que linda. Maravilhosa, né? Ela já está precisando... Eu vou fazer uma poda nela, que eu estou vendo que o vasinho está transbordando. Vou aproveitar para a gente fazer a propagação, né? Aí a gente, ó... Essa daqui está parecendo que ela é uma cristata. Está vendo como está grudadinha na outra? Mas pode ser só por causa do formato mesmo, né? Que a gente deixou bem grudadinho na outra. Então, ó... Esses vasinhos aqui. Olha o que eu falei. A Green One, que estava naquele outro vaso, gente. Olha que bonita que está. Essa daqui é o meu... Acho que é o meu vasinho principal. Aí eu tirei uma roseta bem grande que estava aqui. E aí as pequenininhas que estavam em volta, ó... Cresceram tudo já. É muito boa de cultivar. E fácil, viu? Aí eu tenho outro vasinho também aqui, ó... Ele não está tão hidratado e não está muito... Com as rosetas bem fechadinhas. Se vocês forem lembrar, é uma spring jade que eu tinha encontrado, né? Nessas idas e vindas que eu fui. Aí eu tenho aqui um vasinho do Sedum Aurora. Que esse daqui está com coloração. O meu Sedum Aurora... O Aurora Blue está bem esverdeado. Porque ele estava num local que ele não está pegando muito sol. Mas, ó... Esse daqui já está crescendo ali, está vendo? E... Ó... Esse daqui são cenizazinhas. Que eu peguei lá no berçário. São feitinhos por folha. Estava bem feinha. Cheia de coxonilhas. Limpei. Coloquei aqui. E lá, ó... Está indo, gente. A minha outra ceniza está aqui, ó. Está aqui. Está vendo? Está grande, bonita. E tem a outra... E tem uma outra aqui do lado do vasinho, ó. Bem grandona. Então, está bem bonita. E eu... O que eu percebo aqui... Essa daqui, ó... Parece muito com a... Com a... É... Superprimavera. Né? A Graptovera é superprimavera. Mas ela vem com as rosetas bem molonas, sabe? E bem grandona. Eu acredito... Eu estou achando que deve ser uma híbrida dela. Olha que linda. Maravilhosa, né? Eu estou achando que é uma híbrida, gente. Porque ela parece muito, mas... Eu só vou ter certeza... Se é híbrida ou se é a própria... Quando ela estiver bem compactada. Porque a minha... As rosetinhas estão bem pequenininhas, gente. Vou mostrar para vocês. Olha. As rosetas da minha, eu acho bem diferente daquelas lá. Eu acho que está bem mais assim, sabe? Fechadinha. E mais... E menor as folhas. Mas é lindinha, né, gente? Ó. Essa semana eu estou achando que ela abriu um pouco. Mas é por causa da falta de sol. E olha a blue aurora aqui que eu falei para vocês. E eu já estou trocando todinho o vídeo, né? Ah, gente. Mas é assim mesmo, tá? É porque a gente tem que... O tempo que eu... Eu faço dois vídeos por semana. Tentei fazer mais alguns aí. Só que não dá certo, não. Dá muito trabalho. E... Aí, ó. Aí eu aproveito um vídeo só para mostrar um monte de coisa para vocês. E olha só que linda que está essa daqui. Essa daqui, gente, é a... Longíssima. Eu mostrei um tempo atrás falando que era a primeira vez que ela ficava bonita. E realmente, gente. Olha, é a primeira vez que essa suculenta fica bonita aqui comigo. Eu já tenho um desses pequenininhos aqui. Eu peguei agora naqueles vazinhos que eu falei para vocês uns dois meses atrás, né? Que eu fui no Garden e achei. Como a minha não estava tão bonita, então eu peguei e trouxe mais uma. Só que aí agora, ó. Plantei as três juntas e agora ela deu o ar da graça aqui. E está maravilhosa. Onde a gente tem mais um, provavelmente é um Blue Aurora também. Está vendo? Agora, gente, apareceu um monte de Blue Aurora aqui. Ixi! E são suculentos que eu nem achava que tinha, viu? Apareceu. E é um vazinho também, ó. Essa daqui, se eu não me engano, é uma Violet Queen. Que eu falei para vocês que parece muito aquela... Eu estou bem afastada, que aqui está difícil de passar, que eu coloquei umas suculentas aqui. Ó, esse daqui é uma pinkidona, pequenininha. Ela já estava bem rosadinha, só que agora também tem umas duas semanas que o sol aparece poucos minutos, poucas horas, assim. E já fica nublado. Então, está mudando um pouco da coloração. Olha o que eu falei para você, Monserrat. Está bem bonitinho esse vazinho aqui, está vendo? Está bem lindinho. E olha a subcurimbosa que eu falei para vocês, que o vazinho está mais bonito. Eu acho ela linda, gente. Maravilhosa. Então, é isso. Eu espero que... Eu acho que ainda tem vazinho para mostrar para vocês, tá? Espera aí. Deixa eu ver se tem mais algum vazinho. Deixa eu ver. Do outro lado aqui. Já deu uma mudança aqui. Eu falei para vocês que eu ia limpar, né? Então, já fiz uma mudança aqui. Ah, tem esse vazinho aqui, gente. Eu acho que é o último. Mas não menos... Ó, esse daqui, ó. Não saiu muito bem. Não pegou. Mas, ó. Tem aqui uma Ellen. São suculentas de fácil cultivo. Essa daqui eu não tinha feito propagação. É a primeira vez também que o meu vazinho da súpia consegui até fazer... Consegui até fazer mudas, né? Eu, para ter um vazinho de súpia, gente, Eu acho que eu adquiri umas quatro vezes a súpia. Sério mesmo, para vocês. É uma suculentinha baratinha, né? Então, às vezes, a gente está com vontade de ter. Então, a gente vai tentando, tentando, até que não consegue. Aqui eu tenho uma Bestful. Aquela... Esse daqui é o Trelecy. Essa daqui eu não sei, porque não está bonita. Ó, está vendo? Aqui é uma Nixana. E é isso, gente. Ela não... Ele não está aquela boniteza, né? Mas está aqui. Aqui eu tenho uma Nobile. Ó, bem grandona. E são suculentinhas que eu peguei lá no cultivo. Porque eu só estava com essa aqui. Mas não estava tão bonita. Mas agora eu já posso mostrar para vocês que ela voltou e está bonita. Aqui eu tenho uma Lulu. Olha que Lulu linda. Maravilhosa, né? E tenho mais dois vasinhos aqui, gente. Essa suculenta também, ó. Essa suculenta, nossa, gente. Eu acredito que suculenta é aqui. É aquele negócio. Ou você cuida, ou você não tem suculenta. Porque... É... Não é fácil. Mas é gostoso, né? É terapêutico. Você ficar mexendo nas suculentas. Eu gosto bastante. Eu acho que ajuda bastante, sabe? Clarear a mente. Deixar a gente mais, assim, mais ativo, né? E... Mas se você não cuidar, gente. Você não vai ter suculenta bonita, não. Quem falou aquela história de que suculenta é você só deixa ela e rega uma vez por semana. E só isso? É mentira, viu? Você tem que estar trocando, sim, de vazinho. Essa daqui, ó. Eu fiquei com ela um tempão. Um tempão. Como um formato de colônia. Aí eu fui mexer. Falei... Mostrei o caule pra vocês, né? O caule dela tá cheio. Parecia que tava podre o caule. Eu acho que não tava, né? Porque se tá dando brotações lá, então o caule não tava podre. Só uma manchinha mesmo. Mas não chegava... Não chegou se tá podre. E aí o que foi que aconteceu? Coloquei aqui, ó. E tá muito bonitinha, gente. Essa daqui é a da Calo, tá? Eu tinha... Fiquei um tempão com ela. Como se fosse uma colônia. Uma coloninha. Grudada uma na outra. Bicéfala. Sei lá. Era tudo grudado. Não era nem bicéfala. Bicéfala com dois, né? Era um monte. Grudado. E eu tô mostrando, mostrando aqui e não falei, né? Essa daqui é mais uma Green One. Aqui uma Ellen também. Ah, não. É um Mendonçaí, gente. Mendonçaí. Aqui uma Oslo. E essa daqui eu encontrei perdida lá naqueles berçários que eu já mostrei pra vocês. Dois berçários que a vasilhinha já tá quebrada de tanto que eu... De tanto tempo que tá lá. E já tirei suculenta de lá de novo essa semana. Um monte mesmo. Vocês precisam... Nossa, vocês não tem noção. Eu fiz dois vasos com aquelas suculentas que eu tirei de novo essa semana aqui. Tá bem bonito lá já. Mas vamos ver, né? Replantei. Mesmo chovendo assim mesmo, replantei. E vamos ver se vai pra frente. E essa daqui é uma Titubanz. Eu não sei se eu falei. Ó. Vendi muita tipo Titubanz. Só que ela é uma suculenta de difícil cultivo, né, gente? Coloquei junto aqui pra ver se ela vai pra frente. Mas ela ficou esse tempão lá nesse vazinho e não me deu trabalho. Agora eu coloquei aqui e vamos ver, né? Aqui eu tenho uma... Eu acho que essa daqui é grandona também. Daquelas suculentas grandonas. É uma Fireball. Ó que bonita. Ela fica bem vermelha, viu, gente? É porque ela tá tomando chuva aqui. Esse pedaço tá um buraco aqui em cima, no telhado. E era pra arrumar. O moço veio aqui e depois sumiu e não veio e não voltou. Aí eu tenho aqui uma blufada aqui escondidinha. Vou ter que tirar ela daqui, gente. Porque ela não tá... Ela não vai desenvolver aqui, tá vendo? Vou ter que tirar. Foi uma... Coloquei, mas não vai ficar legal aí. Então é isso, gente. Peguei lá do berçário que eu falei pra vocês que tava tudo feinha. Peguei e fiz um vazinho com aquela que tava em recuperação. Mas não tá bonito ainda pra estar mostrando pra vocês, não. Mas é assim mesmo, né? A gente mostra coisa bonita e tem que mostrar também a realidade, né? Esse vazinho eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, ó. Mas tá bem bonitinho. Quero fazer a propagação dele. Vou ver se eu faço uma poda aqui, tá vendo? Já dá pra fazer uma poda e tirar algumas rosetas. Mas tá tão bonito, né? Olha, é um vazinho antigo que só... Ó, esse outro vazinho também. Ah, tem um vazinho que eu troquei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tava naquele vazinho de barro que eu plantei junto com vocês. Essa daqui. Tava num vazinho de barro e ela não conseguia hidratar, gente. Depois que ele estiver aqui de novo, eu mostro. Eu acho que eu vou ter que pintar ele por dentro. Porque essa suculenta, como vocês podem ver, é gordinha. Mas eu não conseguia hidratar essa suculenta naquele vazinho. E todas as suculentas, quer ver? Eu acho que eu ainda tenho uma aqui, quer ver? Ó, essa daqui é uma Snow White. Suculenta de fácil cultivo. Suculenta de fácil propagação. Pega muito bem. Só que eu coloquei aqui já tem mais de mês. E ela não gruda no vaso, tá vendo? Porque o vazinho compete com a suculenta, gente. Então, quando eu coloco água aqui nela aqui, o vazinho suga tudo. A água. Então, ela não hidrata. Então, eu tenho três vazinhos desse. Tem esse daqui. E os outros dois eu já tirei daqui. Pra poder fazer o replante. Olha que bonitinho que tá. Eu tirei pra fazer o replante. E tirar dos vazinhos. Depois eu vou pintar por dentro. Pra poder voltar a plantar novamente, gente. Porque senão eu não vou conseguir cultivar nela. Porque senão a suculenta tem que ficar molhando dia sim dia não. E olha que bonitinho esse vazinho do... Da... A Green One, gente. É uma Graptoveria. Bem bonitinho. É um cacto. E é isso, gente. Eu espero que esse solzinho fique aí pelo dia todo. Olha que lindeza tá aqui. A minha Orpete também tá bem bonita, gente. Ó. Eu vou mostrar... Tô mostrando as suculentas em um vídeo só. No próximo vídeo eu torno e repito pra vocês de novo. Então, tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, gente.